É isso aí ó, estamos saindo aqui do Shopping Travel, Hotel Travel Estamos com a Cintia aqui no carro Olha a cara que a Cintia tá levando A Cintia que é lá da Estiva, Bahia Baiana Baiana, esse é o Paulinho aqui na frente Paulinho que é representante, apesar de um representante Esse é o Paulo Fala Paulo Essa é a rua Rodrigo dos Santos E pra direito nós vamos até a garagem da feira da madrugada Levando essa mercadoria da Cintia Galera, eu nem sei como nós conseguimos colocar tanto fardo aqui dentro A Cintia falou que tinha 4, tinha 10 Na cara dela É da risada assim porque quem suou foi eu pra carregar Eu carreguei também, ó, tô suada Não vi nadinha de nada Mas é isso aí Aqui a nossa direita, ali a nossa esquerda do Shopping Volte e Aprende A nossa frente, a rua Rodrigo dos Santos Ir lá pra feira da madrugada Lá na garagem da feira da madrugada Nós vamos entregar E a Cintia é o seguinte A Cintia é uma pessoa magnífica Ela vem sempre pra São Paulo Cada... Três meses? Não, cada... Três meses, um ano, quatro, depende É, dá Cada três meses, mais ou menos É isso aí E comprar essa imensidão de mercadoria E pelo peso, a mercadoria é tudo inverno Não sei não, se a Bahia vai esfriar ou não A Bahia tá fria? A Bahia tá fria? Ah, também que seu governador tem que tá frio, né? Não pode tá quente É isso aí, galera Vamos parar de falar de política Vamos falar de coisas boas Que é trabalhar Trabalhar faz bem Ganhar dinheiro faz muito mais A Cintia falou que vai pagar bem por essa carga Não vou nem... Nem der o preço pra ela ainda Quando ela chega lá, eu falo Cintia, foi X Ela fala assim, tá bom, já foi baratinho Ai, ai Ai, ai não, não fala isso não Esse é o Shopping Porto Brás À nossa direita Essa que nós estamos entrando aqui É a Rua Alexandre de Pedrosa À nossa esquerda O Shopping New Bancas E aqui vamos nós